Além dos desafios novos da pandemia, nós ainda temos os desafios antigos, que nós não superamos ainda. Então, tem muita coisa ainda para a gente pensar e melhorar. Por exemplo, a logística. Precisamos melhorar a ampliação de estrutura de transporte, armazenamento, de análise de resíduos, de defensivos de frutas. No desenvolvimento das exportações, nós precisamos de estabelecimento de legislação e segurança alimentar aceita pelos principais países importadores. A gente já sabe que as exportações brasileiras de frutas e derivados ainda são muito concentradas em frutas como uva, melão, manga, banana, limão. E os mercados são restritos. É mais o mercado europeu e os Estados Unidos, que juntos representam 90% dos destinos da exportação. As exportações não são constituídas pelo excedente de produção interna, mas sim pela produção em áreas em que são utilizadas tecnologias adequadas de produção, como o Vale do São Francisco. Então, não é o excedente que vai para a exportação, é o melhor que nós produzimos que vai para a exportação. Então, nós também temos que produzir o melhor para nós. Nós estamos produzindo o melhor para os outros. Então, essa mentalidade tem que mudar também. E as práticas sustentáveis que nós já falamos. A sustentabilidade é uma palavra-chave nos dias de hoje. Nós já falamos tanto sobre isso. As pessoas querem saber de onde vem a comida, quem está produzindo, o que está sendo usado na produção. Especialmente a questão dos defensivos, que podem deixar resíduos nos frutos. Um outro desafio é o controle de pragas e doenças. Então, para muitas frutas, especialmente as frutas novas como pitaya, que estão começando a ser produzidas agora, não existe produto registrado para essas culturas. Então, é um desafio que a gente enfrenta. A questão dos produtos biológicos, eles ainda são um pouco caros para o produtor. Também ele tem um certo receio de usar um produto biológico, porque está tão acostumado com o químico. Então, são desafios que nós precisamos vencer. A questão do desperdício de frutas. Então, hoje a gente perde desde frutos na lavoura mesmo, na embalagem, no transporte, no armazenamento. Até mesmo na nossa casa, nós desperdiçamos frutas. Banana é a fruta que mais se desperdiça. 44% da banana produzida vai para o lixo. Então, isso é um grande gargalo que nós precisamos resolver também. Não se pode ter o luxo de jogar alimento fora. Nós temos que cortar os desperdícios. Gestão de empreendimentos rurais. Então, o produtor ainda não se sente como um empresário, especialmente o pequeno produtor. Então, ele tem que pensar como um empresário. A fazenda é uma empresa. Então, ela tem que dar lucro. Ela tem que ser bem gerida, bem administrada. Então, esse também é um outro desafio a ser vencido. Então, esse também é um outro desafio a ser vencido.